A memória discursiva é um conceito central na área da análise de discurso e foi elaborada desde as primeiras obras com o Paul Henry, o Michel Pechet, o Curtini e outros. É um conceito que permite compreender como a memória do dizer funciona na linguagem como um saber discursivo indispensável para que se produza e se compreenda o sentido. E a memória discursiva é pensada desde o início em relação ao discurso, como interdiscurso, ou seja, como algo que fala antes em outro lugar, independentemente, em relação ao que está sendo falado. Esse conceito se especifica através de uma série de noções relacionadas, que têm os seus sentidos precisos também, tais como interdiscurso, pré-construído, já dito, memória do dizer, saber discursivo. E a introdução dessas várias noções na área atende à demanda de trabalhar a memória discursiva no funcionamento de diferentes objetos e práticas discursivas. Essas especificações, pelas várias noções, permitem compreender a memória discursiva em diversos aspectos, que envolvem desde o aparecimento marcado da memória discursiva numa estrutura linguístico-enunciativa, como no encaixe sintático, por exemplo, que demonstra o pré-construído na frase, e vão até o funcionamento mais geral e regular das evidências dos sentidos numa formação discursiva dada, numa formação social. O conceito de memória discursiva resultou do questionamento filosófico materialista, da concepção lógica que fundamenta a descrição de noções linguísticas como pressuposição, designação e determinação. Noções que são baseadas numa concepção idealista clássica da linguagem, que tratam da relação entre linguagem, pensamento e mundo, como se a ordem do mundo ou do pensamento pré-existisse à linguagem, à ordem da linguagem, que é uma concepção imanente do sentido, da produção do sentido. Então, a análise semântico-discursiva dos fatos linguísticos, especialmente da estrutura relativa, da frase relativa, como trabalhou Roland Rie, e principalmente do elemento encaixado nessa estrutura, levou o autor a observar e definir o conceito de pré-construído como essa memória discursiva que aparece na frase. Então, ele observou na estrutura relativa o modo como se dá a relação entre o elemento encaixado e a frase toda, na qual esse elemento se insere. E o autor mostra, então, que se trata, no encaixe sintático, de um efeito de que algo foi pensado antes em outro lugar, independentemente no mundo ou no pensamento, nesse elemento encaixado, em relação ao que está sendo construído ou dito na frase toda. Então, para o autor, se trata de um efeito de que algo já dito aparece como assegurado antes da ordem da linguagem, como se a ordem do pensamento pré-existisse à ordem da linguagem. Então, ficou assim indicado por Paul Henry o funcionamento do pré-construído na linguagem, o efeito de que algo da frase é pensado antes em outro lugar, independentemente. Portanto, o que a análise clássica semântica considera que seja o tal domínio de pensamento ou do mundo, que seria anterior ao dizer, é compreendido por Paul Henry como algo que ainda é produzido na ordem da linguagem e não fora dela, não anterior a ela. Então, essa é a elaboração crucial que permite-se entender o efeito de uma exterioridade, do pensamento ou do mundo, que funciona no interior mesmo da ordem da linguagem. E, mais tarde, o Pechet, em Semântica e Discurso, ele retoma essa noção de pré-construído e desenvolve todo o alcance que esse conceito tem no campo da análise do discurso. Ele expõe a compreensão desse efeito, ou de pré-construído, pré-pensá-lo com relação às ilusões do pensamento, é uma expressão que veio de Fregue e ele expandiu, as ilusões que funcionam na linguagem, através das evidências dos sentidos, que são, também elas, evidências pré-construídas. Então, o Pechet trabalha com a seguinte estrutura, que a gente vai ver no slide. Aquele que descobriu a forma elíptica das órbitas planetárias morreu na miséria. Basicamente, ele aponta o seguinte ali. A análise lógica é pautada em uma divisão entre a designação de algo no primeiro elemento e uma afirmação sobre esse algo no segundo elemento. E essa é uma divisão que pressupõe, de um lado, a ordem do mundo, ou do pensamento, e de outro, a ordem da linguagem, daquilo que está sendo afirmado na frase. E o Pechet indica, então, como lá nas análises lógicas do Fregue, essa concepção, que é uma concepção idealista, pressupõe uma relação de uma remissão direta da linguagem ao mundo. E o Pechet vai trabalhar diferente disso. Ele indica, ali no elemento encaixado, nesse pré-construído, o funcionamento de uma ilusão do pensamento, que é relacionada à ilusão do sujeito, que, ao dizer, crê na pré-existência do objeto, como evidência, esse objeto sobre o qual ele fala. E ele aponta a ilusão do domínio de pensamento que estaria assegurado antes do dizer. Então, é isso que fica indicado nessa retomada que o Pechet faz da noção de pré-construído. E aí, sobre essa divisão, tal como faz a lógica clássica, o Pechet vai fazer uma observação que é muito importante. Ele diz que há uma separação, uma distância ou uma discrepância na frase, não entre a designação de algo e a afirmação sobre esse algo, mas entre aquilo que aparece como pensado antes em outro lugar e o que está contido na afirmação global da frase. Então, para esses autores, o Boulin-Ri e o Pechet, é o primeiro desses domínios, esse do elemento encaixado, que aparece como o pensamento, que é entendido, então, como um domínio de memória, esse pré-construído, ou esse efeito de pré-construído. O que aparece na estrutura da própria frase como se fosse construído antes do que a frase diz. Então, funciona ali uma impressão de que se trata do pensamento, porque aparece como assegurado antes e independentemente no mundo como evidência. É isso, então, que Pechet vai explorar como o funcionamento de ilusões na linguagem. E, desse modo, o autor estende esse efeito do pré-construído, do domínio de memória, para o discurso de um modo mais amplo. Eles se detêm, então, nesse livro, Semântica e Discurso, muito detalhadamente, passo a passo, sobre o modo como se dão essas ilusões no domínio, no interior mesmo da linguagem, não como imperfeições, como supunham os lógicos, mas como parte mesmo da constituição e do funcionamento da linguagem, na ordem da linguagem. Legenda Adriana Zanotto